Quem não escama, não é lembrado, escama réus Tá massa, tá massa, só que dá pra nem colar a voz Só que dá pra mim porque eu tô na condição E eu tô na cintura, de PT na mão Terror dos alemão, oi mais louco do estado Pesadelo do sistema, nós tá acelerado Me viu de pistola, agora quero é julgar No tempo da escola nem dava atenção Piranha, piranha, eu não vou negar Só que dá pra mim porque eu tô na condição É que aí já sabe, tá na contenção E de PT na mão E tu sabe que tem roca e perda Me viu de pistola, me viu de pistola Agora quer jogar Me viu de pistola, me pistola, me pistola Agora quer jogar No tempo da escola nem dava atenção E de PT na mão Agora quer jogar No tempo da escola nem dava atenção E de PT na mão Terror dos alemão, oi mais louco do estado Pesadelo do sistema, nós tá acelerado Me viu de pistola, me viu de pistola Me viu de pistola, agora quer jogar Me viu de pistola, agora quer jogar Agora quer jogar No tempo da escola nem dava atenção Agora quer jogar Quero jogar Quero jogar Quero jogar Quero com atenção E de PT na mão Me viu de pistola, agora quer jogar Me viu de pistola, agora quer jogar Me viu de pistola, agora quer jogar Quero jogar Quero ninja Quero scout Quero 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 Quero